Pessoal, o canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Hoje é 27 de junho de 2020, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. E quanto mais a turma bate em Bolsonaro, mais o presidente trabalha, né? Enfim, olha só que interessante, vamos dar um pulinho no sertão água para todos. Gente, depois de muitos anos de obras fraudulentas, ou melhor, superfaturadas, que nunca andavam, parece que agora as coisas começam a ter um rumo diferente. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta o sininho das notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte o nosso trabalho, gosta do nosso trabalho, seja o colaborador, seja o apoiador. Vamos à matéria? Olha só. Tarcísio celebra a chegada da água no sertão do Ceará, infraestrutura para todos os brasileiros, seja onde for. Tem o vídeo, eu vou mostrar pra vocês já já. Nesta sexta-feira, 26, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, comemorou em suas redes sociais a chegada da água do rio São Francisco ao sertão do Ceará. Prestem atenção, gente, essa obra do São Francisco, se não me falha a memória, ela vem, acho que, desde o governo... Não estou lembrado ao certo se ela vem do primeiro mandato do governo Lula. Mas essa obra tem, no mínimo, mais de 10 anos. Essa obra já era pra ter sido terminada. Se não me falha a memória, essa obra já foi superfaturada 4 vezes, ela já custou 4 vezes o valor dela e ainda continua aí. Parece que agora sim, é que ao invés do dinheiro correr, parece que quem está começando a correr é a água de verdade. Antes era só o dinheiro que corria, era um rio de dinheiro. Parece que a água do São Francisco realmente agora começou a andar. O ministro disse que trabalha com o Infra há algum tempo e que poucos momentos marcaram sua vida quanto ver a água chegando ao sertão, através da engenharia. Trabalho com o Infra há algum tempo. Confesso que poucos momentos marcaram tanto quanto ver a água do velho Chico chegar pela engenharia ao sertão cearense, escreveu Tarcísio. Recentemente, o presidente da República, Jair Bolsonaro, agradeceu Tarcísio por seu empenho no trabalho e o ministro completou. Seguimos firme sua orientação, presidente. Prover infraestrutura para todos os brasileiros, seja aonde for. Vamos ao vídeo. Quem não quer ver o vídeo? Eu quero. Vocês querem e eu quero também. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Vamos dar o play aqui. Deixa eu dar o play aqui. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu pegar o cabinho aqui. Pronto. Ali. Nós queremos ver o velho Chico. Vamos ver lá o vídeo, né? Deixa eu... Não foi. Oh, meu Deus. Toda vez isso. Quando não é o cabo curto, é o cabo com problema. Espera aí. Deixa eu ver aqui se está no lugar certo. Parece que... Opa! Foi! Foi ou não foi? O que aconteceu? Eu pensei que tinha ido. Foi. Só não podemos mexer agora ali. Espera aí, gente. Porque aqui o negócio é complicado. Vamos lá. Um, dois, três e... Ah, volume. Espera aí. Porque tem que... Calma aí, gente. Porque aqui o negócio é... Vamos lá. Uma obra que vem durando mais de dez anos, gente. Não anda. Agora sim, o sertão tá recebendo água de verdade. Bom, tá aí. É um trechinho aí dado. Gente, eu fico olhando, né? Lula é o pai dos pobres. Vai ver que é por isso que em seu governo apareceram tantos pobres. Eles falaram, acabamos com a miséria. Acabamos com a miséria. O povo brasileiro, o povo brasileiro só mudou o tipo da miséria. Antes, o povo era miserável. Porque não tinham o que comer, trabalhava da roça, né? Porque a visão do nordestino aqui era o cara com balai na cabeça, os ossinhos secos andando no meio do sol quente. Com um shortinho bem curtinho. Uma camisa aberta, com a barriga de fora. Essa era a imagem do nordestino. O nordestino é muito mais do que isso, gente. E nós estamos vendo hoje, de fato, o governo Bolsonaro fazendo alguma coisa pelo nordestino. A visão do povo de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, sul e sudeste do nordestino, era de um povo besta, de um povo matuto. Essa era a visão. Agora, por que era essa visão? Porque essa era a visão que a mídia passava. Você assistiu uma novela que falava sobre o nordeste, contava a história de pessoas miseráveis. Hoje, o que ninguém percebe é que o nordestino cresceu e cresceu muito. O nordestino hoje se tornou uma potência no Brasil. A gente olha para todos os lados. Tem nordestino em todo o canto do Brasil. São Paulo é constituído por nordestinos. A força braçal de São Paulo é constituída pelo povo daqui do nordeste. Mas, durante muitos anos, esse povo aqui foi usado como número e símbolo de pobreza e miséria. Deram bolso à família. Esse bolso à família fez com que muitos nordestinos deixassem de trabalhar na roça, deixassem de trabalhar no campo, deixassem de produzir. E aí Lula falou, olha, o nordeste agora, os pobres acabaram. Não, eles simplesmente deram, transformaram os pobres que trabalhavam na roça em pobres que recebiam bolso à família. Só isso. E foi pior. Porque hoje o camarada que trabalhava na roça, hoje ele tem que... o produto que ele produzia com o trabalho dele lá na roça, hoje ele tem que comprar na rua, porque ele se acomodou com bolso à família. A esquerda passou muitos anos com a retórica sobre o pobre. Que o país tinha pessoas pobres, que havia pessoas miseráveis, mas os números nunca mudaram. Você vai prestar atenção que no governo Lula os números nunca mudavam. Sempre pobre, sempre pobre, sempre pobre, sempre pobre, sempre pobre. Números... Porque o governo Lula e o governo Dilma nunca trabalharam pelos pobres. Trabalhar pelos pobres não é você transformar eles em números. Trabalhar pelos pobres é você levar eles o que o presidente Bolsonaro está levando. Através do ministro Tarcísio na infraestrutura. Mais de 10 anos do velho Chico, dessa transposição do Rio San Francisco. Mais de 10 anos de dinheiro que foram... não foi a água que desceu, foram rios e rios de dinheiro. Essa transposição já custou 4 vezes o valor inicial dela, gente. Já dava pra ter construído 4, 4. São Francisco. Transposição do São Francisco. Agora sim, as obras começaram a andar. Porque ao invés do governo que hoje está, que foi eleito, ao invés desse governo fazer dinheiro correr, rios de dinheiro, eles pegaram esse dinheiro e de fato aplicaram aonde era necessário. Na transposição de verdade. Por isso que a água está chegando ao sertão. O Rio San Francisco passa aqui próximo, entre aspas, né? É mais ou menos uns 200 quilômetros. 200 a 300 quilômetros. Acho que é uns 250 quilômetros mais ou menos de distância de onde eu moro pra onde é o Rio San Francisco. Faz muitos anos que eu fui lá. Enfim. Mas ele corta esse Nordeste todinho aqui. Hoje, o Ceará recebe água do Rio San Francisco. O povo cearense está vendo uma obra que já deveria ter sido concluída há muito tempo, sendo concluída agora. E eu falo pra vocês, sem medo de errar, se nós hoje tivéssemos o governo petista ainda, essas obras não teriam chegado aonde elas chegaram. Então, parabéns ao governo Bolsonaro. Parabéns ao nosso ministro Tarcísio, pelo empenho, pelo trabalho, levando, de fato, água ao Nordeste. Falar que trabalha pelo Nordeste é uma coisa. Trabalhar pelo Nordeste é outra. O PT usou os nordestinos como números. Deu Bolsa Família pra transformar essas pessoas em votos comprados, pra garantir o voto dessas pessoas. nunca tiveram a intenção de realmente mudar a vida dos pobres. Dos nordestinos, de quem que é? Nunca tiveram. Porque se eles estivessem realmente preocupados com o Nordeste, eles não tinham transformado o Nordeste num deserto, como é hoje. Hoje você anda aqui pelo Nordeste, ó, nós estamos no inverno aqui. Gente, essa época aqui era a época que você encontrava milharais. Plantações de feijão, milho, mandioca, inhame, batalha. Hoje você não encontra. Hoje você encontra. Ou é fumo, ou as pessoas estão plantando fumo, ou aquele monte de capim que nem gado mais tem pra comer. Antigamente era o que funcionava aqui. Era gado, capim, cabra, ovelha. Hoje não tem mais isso. O agricultor hoje tá parecendo mais um homem da cidade do que um homem do campo. Porque foi acomodado pelo governo Lula a receber dinheiro do governo e não trabalhar mais. O governo PT acabou com a mão de obra do agricultor. O agricultor não pode hoje usar uma pareia de bois, são dois bois, pra arar uma terra. Porque se ele fizer isso, ele é multado. Ele é obrigado a contratar um trator ou esperar que o prefeito da cidade dele doe a aração de terra pra ele plantar e assim ele tem que dar o voto. Foi isso que o PT fez com o nordestino. Hoje o nordestino não pode pegar uma carroça, colocar um cavalo, um animal, um cavalo, uma égua, e ir buscar um tambor d'água como ele fazia antigamente. Porque dá multa. O cara não pode cortar uma árvore no terreno dele porque dá multa. Se ele tirar leite pra ir vender na cidade, não pode, porque não tem tem que passar não sei o que da onde, não tem que colocar aquele monte de coisa. Não pode. O cara não... Vocês prestaram atenção, eles falam em defender o agricultor, mas na verdade eles criaram uma pinca de limitação pra o agricultor. O cara que mata... Hoje o machante que trabalha com boi, com porco, o cara que mata e vende, antigamente o cara podia matar no seu próprio terreno. Ele tinha lá o cantinho dele, ele ia lá, matava e vendia carne. O que é que o PT fez? Começou a pegar os governadores, forçar os governadores a pressionar os prefeitos, a criarem frigoríficos, pro cara ter que levar pra lá, pro cara ter que pagar pra depois voltar e vender. Mais um peso. Ou seja, olha pro agricultor nordestino hoje. Agora, quem trabalha pelo agricultor nordestino faz o que nós vimos agora. Não a promessa, mas a água chegou. Então, parabéns ao nosso governo por isso. É por isso que é 38 hoje e é 38 em 2022. O sangue pode dar na canela, como dos editados. Mas a gente... Ô, o controle tá aqui. Mas é Bolsonaro sem pena. Fui.